Canal Descoberta UFO, avistamentos reais de OVNIs pelo mundo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos. Deixe seu like para ajudar nosso canal a crescer. Sua opinião é muito importante, por isso comente o vídeo. Não parece um avião. Um avião não sairia calor dos motores? Isso me chamou a atenção. Quando eu gravei a câmera não estava gravando um avião. OVNIs em Antofagasta, em Chile. O local é uma cidade portuária e é a capital regional de uma zona mineira. No deserto de Abacama, no norte do Chile. É conhecida pela produção de pó. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Então, acho que acabei de ver um grupo de alienígenas admirando esse arco-íris. Eu assisto todas as imagens de ovnis que posso, mas também sou cético saudável. Este eu não consigo entender totalmente. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! O que é isso? 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 O que é isso?